A Rússia segunda, na quarta-feira, a Igreja Católica Timor-Leste prepara a Rússia Tassac para a vítima de inundação que não é hora de dar um evacuado para o fato de um seguro. A Rússia Tassac prepara a Rússia Madre Tassac, que apoia a Rússia Comissão Nacional de Juventude Católica no grupo categorial Leigo Maria Catedral Dili. A total população é mais ou menos em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro. Além de Rússia Tassac, a Igreja oferece muito sucesso para o bebê Sirenebe Orasnei de Adão, que eles fazem evacuação. A Rússia Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac. A Rússia Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac. A Rússia Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac. A Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac. A Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac. A Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac. A Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac. Dados provisórios da Rússia Madre Tassac, que é uma população que não é hora de recuperar a Rússia Madre Tassac. o desenvolvimento Zémen.